E aí, tudo bem com você? Rogério Galvão aqui do canal do Único Dono e hoje nós vamos falar sobre os SUVs mais econômicos do Brasil. Vamos falar de economia de combustível, pois gasolina a R$ 7,00 ou sabe lá quanto, então não tem jeito. Se você está buscando algum SUV e está preocupado com economia de combustível, segue uma lista com os modelos mais econômicos deste segmento, baseado nos modelos 2021 e 2022. E já te aviso que no próximo vídeo deste canal, eu vou mostrar os veículos compactos mais econômicos de 2022. Então, para que você seja notificado, segue o canal, ative as notificações, que assim que sair deste vídeo você será avisado. Então vamos lá, vamos começar aí com o Chevrolet Tracker. A nova geração do Tracker a partir de 2020 é o primeiro da lista aí com um motor 1.0 turbo de 116 cavalos e câmbio manual de 6 marchas. Tem média de 13 km por litro na cidade, mas essa versão com câmbio mecânico deve sair de linha ainda este ano. Já o Tracker automático 1.0, a média de acordo com o Inmetro, o consumo é de 8.2 km por litro na cidade e 9.6 km por litro na estrada com etanol. Já com a gasolina, o Urbano fica com 11.9 km por litro e 13.7 km por litro na estrada. O próximo da lista é o Fiat Pulse 1.3 aspirado com câmbio CVT. Esse veículo recém-lançado, mas já está participando do ranking dos mais econômicos. O crossover compacto da Fiat registrou o consumo com etanol de 9.2 km por litro na cidade e 10.4 km por litro na estrada. Já na gasolina, ele vai para 12.9 km por litro na cidade e 14.3 km por litro na estrada. Um consumo combinado médio na gasolina é de 13.6 km por litro. O próximo da lista é o Volkswagen T-Cross 200 TSI automático ou Sense 200 TSI. O consumo é de 7.6 km por litro na cidade e 9.5 km por litro na estrada no etanol. Já na gasolina, 11 km por litro na cidade e 13.5 km por litro na estrada. Consumo combinado a gasolina, 12.2 km por litro. Mais um que aparece na lista em destaque. O SUV chinês Jack T40. Ele mostra-se muito eficiente e econômico com seu motor 1.5. Apesar do baixo volume de vendas do Jack T40, o modelo se destaca pelo excelente custo-benefício com relação ao consumo. O T40 usa um motor 1.5.16, válvulas Jetflex com 127 km de potência e o câmbio manual de 5 marchas. Dessa forma, ele chega a 11.9 km por litro no urbano e na estrada 12.8 km por litro. Isso tudo na gasolina, que é a sua única versão. O próximo é o Honda WR-V. Saiu de linha, mas de qualquer forma, muitas unidades estão disponíveis ainda a 0 km. Ou mesmo se você está buscando um SUV semi-novo. Está aí uma excelente opção, que garante aí o SUV entre os mais econômicos. É a sua média de 11.7 km por litro. Seu motor 1.5 de 16 válvulas com 115 cavalos de potência. Câmbio CVT, registrando aí os 11.7 km por litro na cidade e 12.4 km por litro na estrada. Com certeza uma excelente opção. O próximo é o Citroën C4 Cactus 1.6 automático. Apesar do motor antigo 1.6 aspirado, de 118 cv de potência, ele surpreende com bons números de consumo. O SUV atinge com etanol as médias de 7.8 km por litro no urbano e 9.4 km por litro na estrada. Na gasolina, 11.1 km por litro na cidade e 13.1 km por litro na estrada. Vale destacar também, rapidamente, mais alguns SUVs com excelente médias de consumo, como o Suzuki Vitara 1.4 turbo automático, gasolina 11.6 km por litro na cidade e 13.2 km por litro na estrada. O Hyundai Creta 1.0 turbo, gasolina consumo de 11.6 km por litro na cidade e 12.0 km por litro na estrada. O Toyota Corolla Cross 2.0, gasolina 11.5 km por litro na cidade e 12.8 km por litro na estrada. O Honda, fechando a lista, o Honda HR-V Touring 1.5 turbo, gasolina 11.4 de consumo km por litro na cidade e 14.6 km por litro na estrada. E vou também falar aqui mais um extra, um SUV que não pode ficar de fora, o Nissan Kicks 1.6 câmbio CVT, gasolina 11.4 km por litro de consumo na cidade e 13.7 km por litro na estrada. E você gostou aí das opções apresentadas? Deixe o seu comentário, não esquece de seguir o canal e ativar as notificações para receber o próximo vídeo. Nos vemos em breve.